Oi gente, tudo bem com vocês? Nessa sexta-feira maravilhosa, eu quero fazer um vídeo bem especial. No começo do ano a gente alcançou 200 mil inscritos e eu fiquei muito, muito, muito feliz. É muito bom retomar o canal, fazer vídeos sempre e ver vocês interagindo, se inscrevendo no canal. Eu fico muito feliz. Pra quem não sabe, com exceção dessa semana, a gente tá tendo três vídeos por semana, sempre de terça-feira, quinta-feira e domingo às oito da noite. Domingo às vezes sai um pouquinho mais tarde, às vezes dez horas da noite, mas são esses três dias fixos de vídeo. E eu espero muito que vocês estejam gostando dos conteúdos, etc. E nesse vídeo eu quero dar um recadinho, na verdade pedir um favor pra vocês e agradecer. A primeira coisa é que eu fiz um formulário pro blog pra conhecer um pouco mais vocês, pra conhecer o que vocês gostam de ver, o que vocês gostariam de ver que eu ainda não faço, que vocês estão cansados de ver. Quem acompanha o blog já viu que eu publiquei essa pesquisa. E agora eu quero fazer a mesma pesquisa no YouTube. Então eu peço, por favor, que vocês tirem três minutinhos da vida de vocês. É bem rapidinho, dois, três minutinhos. Aqui embaixo, no box de informações, vai ter o link escrito do formulário da pesquisa, que é pra eu poder conhecer um pouquinho vocês, porque o público do YouTube é bem diferente do público do blog. Então eu quero saber quem são vocês, onde vocês são, que vídeos vocês mais gostam de assistir, que vídeos vocês menos gostam. Vão ter várias perguntinhas. É importante falar que o formulário é anônimo, então eu não tenho como saber quem que escreveu. Vai ter uma caixa em branco também pra vocês escreverem o que vocês quiserem. Então, sejam sinceros, tirem esse tempinho, porque é muito importante pra mim e pra vocês, porque eu quero cada vez mais trazer um conteúdo melhor. Eu quero trazer, não só trazer um conteúdo que eu goste, mas também que vocês gostem, senão não tem sentido. Tá bom? Vai ser bem rapidinho, eu juro. E a segunda coisa, que eu vou fazer uma forma de agradecimento, eu vou fazer como se fosse um sorteio. Aqui faz muito tempo que eu faço isso. Eu não juntei muita coisa, infelizmente eu queria dar muito mais presente pra vocês, como forma de agradecimento, mas no final do ano eu fiz uma super limpeza, então eu peguei o que eu tinha do começo do ano mesmo, que não chegou muita coisa, não tinha muita coisa, Então eu peguei produtos que eu ganhei, e ou eu já tenho igual, ou eu recebi dois kits iguais, ou eu sei que não vai ser tão... vai ser mais útil, você vai usar bem mais do que eu vou usar. Antes de mostrar os produtos, vamos às segras. Você precisa estar inscrito no meu canal, e é preciso que essa inscrição seja pública. Tem nas configurações do seu canal no YouTube, um lugar que você coloca pra... como público, os canais que você segue. Se você tiver privado isso, coloca no público só pra poder participar do sorteio, e depois você tira e coloca. Então, é importante que o canal seja público, que você seja inscrito no meu canal, e o que você vai fazer é o seguinte, vai ter um segundo formulário aqui embaixo, você vai preencher esse formulário com o seu nome, o seu e-mail, e o link do seu canal no YouTube, pra eu poder conferir a sua inscrição, tá? E aí você automaticamente vai estar participando do sorteio. Vai ser um vencedor ou vencedora, pode ser pra qualquer lugar do Brasil, e infelizmente eu não vou enviar pra fora, porque o CEDEX é muito caro pra fora, então vai indo pra todo o Brasil, de qualquer lugar do Brasil. Então, se você é de fora, mas tiver um endereço aqui no Brasil que eu posso enviar, fique à vontade. E acho que é isso. Esse sorteio começa hoje, hoje é dia... hoje é dia 26 de fevereiro, e eu estou gravando esse vídeo agora, hoje mesmo. E eu vou trazer o resultado pra vocês na próxima sexta-feira, vamos combinar assim, no dia 4 vai ter um vídeo extra no canal na sexta-feira, que eu vou falar quem é a vencedora. Então até quinta... até quinta-feira à noite, mais ou menos, vocês podem se inscrever, o formulário vai estar aberto. E aí depois eu vou fechar o formulário, quando já for sexta-feira, dia 4, não vai poder ter mais nenhuma inscrição. E aí sexta-feira eu trago aqui o resultado da vencedora, ou do vencedor pra vocês. Agora vamos o kit que eu vou sortear. Coloquei aqui nessa caixinha, ó, tem bastante coisa legal. Bom, o primeiro produto, que é um produto enorme, é essa paleta gigante da Sephora, que são 130 cores, então tem espelho, tem 72 cores de sombra, 32 cores de gloss e batom, 8 blushes e 18 sombras em cremes, ou delineador que você pode usar. Bom, o segundo kit é um kitzinho da Avon, que vem nesse estojinho, eu esqueci o nome da coleção, será que é coleção festa? Deixa eu ver se tem aqui no perfume escrito. Não tem, mas aqui tem 4 cores de batom, 1 perfume, 1 máscara e 1, 2, 3, 4, 5 cores de esmalte, ó, vem nesse estojinho aqui. É alguma coleção da Avon Color Trend, eu esqueci o nome da coleção agora. E aqui tem também, ai, um perfume, o perfume novo da Juliana Paz, eu tenho já aquele, primeiro que ela lançou, nem abri, tá super lacradinho, e como eu já tenho um perfume dela, não abri esse outro. E aí eu ganhei uma linha muito legal de produtos pra pele, mas vieram dois kits pra minha casa, então eu vou ser fechado um kit deles, que é da Profuse, uma marca incrível de produtos pra pele, então tem um protetor, um serum protetor solar, fator de proteção solar 30, tem uma água termal, que eles chamam de água dermatológica, que é calmante, refrescante e hidratante, tem um georrenovador para peles oleosas, e tem um sabonete em barra, também pra peles oleosas. E aí eu selecionei algumas maquiagens aleatórias, como por exemplo, um blush da Revlon, lacradinho, ó, o blush da Revlon tá lacradinho, eu tenho duas paletas da Sephora, que não estão mais na caixinha, eu acho que não veio na caixinha, mas ela tem essas cores aqui, ó, uma com os tons mais neutros, elas nunca foram usadas, tá, nenhum produto, e a outra com também tons neutros, mas tons um pouquinho mais dourado. Tem dois batons líquidos da Vult, vermelhos, um é na cor 6, outro é na cor 7, porque eu recebi repetido, tem resenha deles no blog, e tem dois produtos da Urban Decay, um é a máscara Perversion, que é uma máscara nova deles, e um lápis de olho, que é aquele 24 barra 7, na cor Black Velvet, que é o preto. Bom, e esse é o kit, espero muito que vocês gostem, dessa forma de agradecimento, então sexta-feira que vem eu tô aqui, pra trazer o resultado final pra vocês, boa sorte a todas, muito obrigada por assistirem, se você gostou desse vídeo, clica em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, principalmente pra participar do sorteio, e é isso, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau!